Maio Amarelo também na cidade de Caratinga, onde a Prefeitura e a Polícia Militar promovem ações de conscientização no trânsito. Neste ano, a campanha comemora 10 anos. O diretor do Departamento de Trânsito, José Geraldo de Oliveira, e o tenente Danilo Silva, eles vão falar sobre as ações. A Prefeitura Municipal de Caratinga, através do Departamento de Trânsito, com parcerias também da Secretaria de Saúde, da Superintendência de Saúde e a Superintendência de Vigilância em Saúde e a Polícia Militar, estarão nos acompanhando neste mês de maio, com várias ações que iremos realizar em todo o Maio Amarelo. Lembrando também que esta ação está completando 10 anos, esse ano, essa campanha, e nós também trazemos junto a nós, com essas atividades, com as parcerias que podemos encontrar em termos da sociedade, em termos do governo, empresas, empresas privadas. Então, o sentido dessa campanha no Maio Amarelo é mobilizarmos a respeito da segurança e a saúde também no trânsito. Teremos várias blitz educativas ao longo do mês de maio, e pedimos a todos que, ao passar por essas blitzes, não desvie o caminho, procure parar, nos prestigiar, porque ali tem sempre um recado que é favorável e é de uso constante no nosso trânsito. É conscientizar toda a população a respeito das normas de trânsito, em razão dos altos índices de acidentes, de mortos e feridos, que ocorrem todos os dias. O objetivo da Polícia Militar, com apoio dos demais órgãos, do Sistema de Defesa Social e também com o Poder Público, é a conscientização da população com relação às normas de trânsito, que os condutores, que toda a população busquem um trânsito mais seguro, respeitando a legislação de trânsito.